O Vale Sorte Especial da Virada chegou! São 680 mil reais em prêmios! Esse fim de ano o Vale Sorte vai levar sua vida nas alturas com a edição Especial da Virada! São 9 prêmios de 20 mil reais! E um super prêmio de meio milhão de reais! Isso mesmo! Meio milhão de reais! São 10 sorteios! É mais fácil de comprar, é mais fácil de marcar, bem mais fácil de ganhar! E é só pra nossa região! Comece o ano de 2020 ficando rico com o Vale Sorte! Compre já o seu! Compre já o seu!